Muito bom dia, bom dia, bom dia Lucas do Rio Verde ó, aumenta o sol, chama toda a vizinhança Aqui o Balanço começou e hoje é terça-feira e estamos com mais um programa, iniciando aqui na telinha do Balanço Geral E desde já eu quero mandar aquele abraço especial para todas as pessoas que estão nos assistindo nessa terça-feira Dia 18 de outubro, a partir de agora, 11h40, seu encontro é comigo na telinha do Balanço Geral Você que estava assistindo Cadeia Neles, vendo aí os destaques, né, no setor policial de todo o estado A partir de agora é aqui comigo, Lucas do Rio Verde, na tela da TV Conquista, da número 1 Levando muita notícia, informação e também, pessoal, sorteio de dinheiro daqui a pouquinho através da nossa roleta premiada